Senhor Pelezinho, qual a importância do artesanato para o senhor? Bom, eu não costumo muito participar diretamente do trabalho artesanal aqui em Euclizacunha. Uma vez ou outra a gente sempre vem à feira, observa de pé, temos acompanhado e procuramos sempre separar alguma coisa para levar para nossas casas, enfim. A importância para mim é bom, porque realmente Euclizacunha é uma cidade de onde a gente temos a cultura voltada para isso, entendeu? E o artesanato é muito fundamental para a cidade como um todo. Agora, como eu falei no início, eu não costumo muito fazer parte do artesanal, mas, de qualquer forma, claro, isso é muito importante para a cidade de Euclizacunha e traz desenvoltura para o nosso município. Muito obrigada pelo seu depoimento. Nós estamos aqui com a professora Leidinha, o professor Haroldo Rocha, Professora, qual a importância do artesanato aqui de Euclizacunha? Olha, a importância é muito grande. Hoje, na nossa cidade, nós vemos fazendo um trabalho belíssimo com o artesanato. Nós temos hoje profissionais na região do Muriti, onde trabalham com argila, fazendo os potes belíssimos, onde já está sendo transportado para outras cidades, já está vendendo em outra cidade, em outro país. Nós temos também o trabalho com cabaça, que é um trabalho muito bonito, a cabaça é da nossa região. Nós trabalhamos no crasco, essas cabaças. O artesanato é belíssimo, precisa vocês conhecerem esse trabalho. Trabalhamos também em Serra Branca, com material talhado, que é na madeira, que faz o Divino Espírito Santo, faz ararinha azul. Então, o trabalho é belíssimo. Trabalhamos também com cestos. Então, o trabalho aqui de artesanato, cada dia mais, a gente está buscando e está melhorando essa questão do artesanato. Hoje, na nossa terra, está sendo feito esse trabalho, entendeu? Então, é isso que eu tenho a dizer. E que cada dia a gente vai pedindo, que vá crescendo, que as pessoas vão dando esse reconhecimento, e para que cada dia melhore mais. Obrigada. Professor, concorda? Com certeza. Além do mais, tem o trabalho de moringas, de panelas, né? As pessoas que trabalham aproveitando os pneus, fazendo bacias, muita coisa para Euclides da Cunha. A gente está desenvolvendo muito. As pessoas estão cada vez mais acreditando e investindo. O artesanato hoje é uma cultura que a gente precisa cada vez mais incentivar, viu? Isso é muito importante. E que Euclides da Cunha hoje tem um passo muito grande. E a gente só pensa que ele está em ordem crescente. E vai continuar assim. E também tem o artesanato que trabalha com as garrafas, com reciclagem, que o trabalho é belíssimo. A gente faz decorações, fica belíssimo, belíssimo mesmo. Então, a gente tem que dar valor a esse trabalho, trabalhar com reciclagem também. E para inserir esse trabalho nas escolas, a senhora acha viável que esse trabalho seja inserido? Com certeza, de grande importância. Nós colocamos ele nos CRAS, que é um centro de referência, que é o qual eu trabalho e tenho coordenação. Tem a professora que nós já temos aqui na nossa terra, que é Telma, que trabalha com material reciclado, faz PUF, faz um trabalho belíssimo de decorações, de casa. E temos outro CRAS, que fica um no Palminhudo e outro na Nova América, que esse trabalho é feito para as pessoas carentes, para poder gerar uma renda. Entendeu? Então, isso aí é de grande importância para a gente. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Estamos aqui com o senhor José Raimundo. José Raimundo, o senhor é daqui mesmo, de Euclides da Cunha? Sou. Sou daqui de Euclides da Cunha. Sou pai de família de três filhos. E trabalho de pedreiro também, trabalho de pedreiro na semana. E na sexta-feira, sempre eu faço minhas bacias de pneu para vender aqui no sábado, na feira. Como o senhor já havia dito, o senhor trabalha de pedreiro. Então, não é a única fonte de renda do senhor trabalhar com pneus, né? É não. Porque os pneus sempre assim, de pedreiro é bom também, porque o trabalho de pedreiro a diária hoje está de 40 reais. E aí, para mim, está bom também. E aí, as bacias também, eu vendendo, para mim, com recupera também, porque se eu vender duas bacias, eu já ganho mais da diária de pedreiro, né? E sempre assim, para mim, as bacias são melhores para vender no sábado. Quais os materiais utilizados na confecção dessas bacias de pneu? Só o pneu? É, a gente pega o pneu, acaba a gente tira o beral dele, né? Não é muito difícil. Quem sabe? E aí, a gente pega as avestas, ele revira e coloca o fundo. Para quem sabe, para quem não sabe, eu mesmo tinha um irmão que pelejou para revirar o pneu duas vezes, ele sozinho e não revirou. Ele e outro cunhado dele, mas não teve jeito. Eu cheguei e revirei rapidinho. E até uma manha. E o senhor vai ir sozinho? Graças a Deus, eu faço sozinho, com as forças de Deus. O senhor encontra muitas dificuldades trabalhando aqui na feira? Porque o senhor não tem uma barraca, né? Não está aqui protegido contra o sol, contra a chuva. Não, para mim está bom. Para mim, tanto faz trabalhar com barraca, como no sol, para mim é a corração. E em média, quanto custa cada peça? Não, a peça aí é... Os borracheiros, eu compro tudo na... Se for comparação, se for 20 pneus, eu pego do 5, uma caixinha. Pneu pequeno, bacia pequeno, eu dou uma caixinha a eles. Agora, sendo pneu grande, caminhão, eu pego dos 5 reais cada pneu grande, para fazer a bacia grande, porque a gente não pode dar a bacia de pneu grande. As pequenininhas, eles me dão, eu dou uma caixinha, o que eu quero, entendeu? Aí, os pneu grande, eu pago a 5 conto. Pneu grande, para fazer. Muitas pessoas gostariam de fazer isso, né? E o senhor aconselha que elas comecem a trabalhar com isso? O que é importante? Não, para mim não importa nada. Porque todo mundo tem direito de viver o seu comércio, né? Para mim, não tenho inveja de ninguém. Eu faço o meu comércio, cada quem faz o seu. O que Deus avisa a gente vender, é que... Eu só peço isso. Eu faço o meu, cada quem faz o seu, né? O que vender mais, é o que é importante. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Obrigado, senhor. O senhor está comprando a bacia, né? É. Já comprei, já paguei. E qual a utilidade dessa bacia para o senhor? Vai levar para casa? Vou levar para casa para dar salgado. Muito obrigada. Nós estamos aqui com outro artesão que trabalha com pneus. Qual o nome do senhor? José Juvenal. É, senhor José Juvenal, como é que o senhor faz aqui a bacia? O processo não é tão simples, né? Mas a gente começamos com o pneu, procurando na cidade, já a parte de reciclagem, que é que tem a toa no meio da cidade. Cortaremos aqui ao lado, ó. Sempre. Para poder, então, ver um processo de virar ao contrário. Depois de virado, exemplo, né? Cortaremos aqui. Viraremos ela ao contrário ou ao inverso. E colocamos um fundo. Aqui. Tipo, exemplo, que está ali embaixo. Isso. Um processozinho que duraria aí em termos de duas horas. Um pneu que está lá no lixo, criando água, para certos tipos de animais, pessoal. Entro. O processo é simples, é sempre assim. Além de trabalhar com pneus, o senhor trabalha com outra coisa? Também. Eu faço com o pneu de caminhão, que é um bem maior que esses, mais ou menos um metro e meio de altura. Passo duas horas para dar ele pronto a parte de lona. E faço dele caqueiro de planta, jarro para colocar lixo, entendeu? E outras coisas a mais, além de peças de carro que venham obter borracha. O senhor trabalha sozinho ou tem pessoas que ajudam? Eu trabalho com um rapaz de 15 anos, mas ele é muito fraquinho, mas ajuda bastante. Qual a importância cultural que o senhor vê no artesanato? Veja só, eu acho bastante importante, porque se o pneu está jogado no meio da cidade ou na estrada, com a chuva, ele vai acumular água e criar o mosquito, a Aedes aegypti. E isso vai prejudicar a cidade, aliás, os moradores. Portanto, eu me preocupo muito nessa área, em procurar onde tiver para fazer a reciclagem. Muito bem, muito obrigada pela entrevista. Com licença, o senhor poderia nos conceder uma entrevista? Qual o nome do senhor? Samuel Souza. Samuel, o senhor mora aqui mesmo em Euclides da Cunha? Eu moro aqui em Euclides da Cunha há uns 20 anos. E o senhor é comprador ou é o dono da barraca? Eu sou comprador. Eu faço um trabalho assim, andando aqui sempre, todo sábado. Então, eu vim passando e eu vi esses produtos aqui artesanais e achei muito bem feito e estou comprando para a minha mãe. E o que o senhor acha sobre o trabalho artesanal? Qual a importância do trabalho artesanal para a nossa região? O trabalho artesanal na nossa região é fundamental porque ele gera renda para as pessoas aqui da nossa cidade e de toda a região. Inclusive, Euclides da Cunha é um celeiro de um artesanato muito bom que é exportado para outras cidades. Eu sou muito fã do artesanato. Atualmente, tem muitos jovens que se envolvem nas drogas. O senhor acha que o artesanato pode tirar os jovens das drogas? Com certeza. Qualquer atividade que a pessoa faça, ele tira a pessoa das drogas. Inclusive, o artesanato é bom porque desenvolve o raciocínio lógico e a pessoa consegue desenvolver uma atividade e, com certeza, no final do mês ele tem uma remuneração ou a cada feira livre que ele vem aqui, ele tem sua remuneração para sustentar sua família e comprar alguma coisa para ele próprio, consumo próprio. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada ao senhor Gerson também. Realmente foi para nós uma oportunidade muito boa de estar ajudando aqui a vocês e divulgando aqui o artesanato de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha Teu nome é a glória de nossa história com galhardia. Euclides da Cunha Teu solo fértil, tua gente aguerrida, triunfantes em Brão, em harmonia. Euclides da Cunha Por muitos anos foi aqui adorado o Berdegó, famoso meteorito, nosso sertão, um jardim em festa. Euclides da Cunha 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 Euclides da Cunha